E outro instrumento excepcional para garantir saúde, sabe o que é? É a vacinação. Lá em Timon, por exemplo, está tendo a vacinação contra a influência, a influenza, perdão, e o repórter Júnior Medeiros esteve lá acompanhando um pouco de toda a movimentação. Vamos às informações. Vacinação é algo super importante para o combate de diversas doenças. Por isso, hoje acontece aqui em Timon o dia D de vacinação contra a influenza. A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando vários pontos até às 3 da tarde. O Secretário Municipal de Saúde, o Vitor Serra, tem mais informações. A Prefeitura, no dia de hoje, está mobilizada em ampliar a questão da vacinação. Estamos em 11 pontos de vacinação, já passamos por UBS, já passamos por escolas, estamos na SEASA, tem pontos de vacinação também em supermercados. O objetivo nosso é ampliar essa cobertura da vacinação. A Prefeitura está empenhada para que nós possamos atingir a meta de 90% do público-alvo, com o intuito de que a vacinação diminui, é a melhor estratégia de prevenção, e diminui os riscos de uma complicação maior pela virose. O público-alvo é crianças de 6 meses até menores de 6 anos de idade, idosos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde. É o público elencado pelo Ministério da Saúde. Você que está assistindo a programação, temos até 3 horas da tarde para a vacinação, mas a vacinação continua até o dia 31 de maio, nos postos de saúde, manhã e tarde, de segunda a sexta-feira. Basta trazer seu RG, seu CPF, o cartão SUS e sua carteira de vacinação. Hoje, nós estamos extra-muro da saúde, então é uma facilitação para você vir e tomar sua vacina. Conversamos aí com o secretário municipal de saúde, o Vitor Serra, e vale destacar que hoje é um dia super importante para tomar a dose do imunizante nesse dia de hoje. Eu volto com vocês aí no estúdio.